Eu estou prestes a invadir o maior polo industrial de lixo aqui da minha cidade Hoje é o melhor vídeo de lixo que a gente já fez no nosso canal Mas pra isso dar certo, vamos precisar de um plano Mas que ideia de plano é esse, cara? O que a gente vai pro lixão e vai procurar tudo logo? Por isso que esse é o plano O caminhão de lixo, ele sai 9 horas da manhã E já são 11 e meia Só que ele só chega no lixão ao meio dia Por isso, a gente vai ter 30 minutos Pra poder pegar tudo que a gente quer aqui no lixão E poder sair fora Se o caminhão, por um acaso, chegar e a gente estiver lá O segurança vai pegar a gente, a gente tá frito Estamos chegando no shopping agora E vamos direto pras partes onde eles deixam as coletas de lixo Antes do caminhão chegar Eu tô muito animado, o que será que a gente vai encontrar? Chegamos na primeira parte do lixão do shopping E a gente tem que ser rápido Como vocês podem ver ali dentro, já tem policiais Tem a segurança, então eles não podem ver Normalmente quando a gente vem aqui, aqui nessa parte tava cheio, né Niki? Aham, cara A gente achou muito material escolar, você pode ver o vídeo aqui no nosso canal Só tem essa parte, então eu acho que não vai ter nada Mas antes disso, vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro É Niki, aqui só tem lixo, não tem nada aqui Vamos direto pra essa parte Aqui atrás deixa eu ver se alguma coisa Bom, aparentemente também não tem nada O cheiro tá bem forte aqui, eu vou tentar ver se eu vejo alguma coisa Além de ter comida velha, alguma coisa aqui Eu vou pegar a câmera, empresta aqui Eu vi, parece que tem uma máscara aqui Eu acho que é do round 6 Mas aqui só tem sacola mesmo Niki, olha o que eu acabei de achar Máscara do round 6 Caraca Legal, maneiro, bota aí pra gente ver É galera, aqui provavelmente não tem nada Então a gente vai ter que ir pra outro lugar Niki, tá muito forte o cheiro aqui Eu vou cair fora Nossa, ficou da hora essa máscara Mano, tá vindo carro Vamos cair fora e bora lá pra baixo Tem outro lugar que tem dispensa de lixo lá do shopping Let's go Saímos da primeira parte do lixão do shopping E não encontramos absolutamente nada Vamos pra próxima parte que eu sei que tem lixo eletrônico lá Então é onde eles dispensam celular Dispensam coisas gamers Dispensam carregador Então vamos ver se a gente vai conseguir achar essas coisas Bora lá Chegamos aqui no lixão de dentro do shopping Deu muito trabalho pra entrar aqui O nosso carro tá lá A gente teve que pular aqui por causa de seguranças Porque não pode entrar por aqui Niquinho, vamos começar a procurar Ver se a gente acha alguma coisa, tá? Calma aí Olha isso aqui, ó Isso aqui é bom, Niquinho Caraca, isso aqui é bom Calma aí, deixa eu ver isso aqui Deixa eu dar uma olhada Niquinho, a gente vai ver se pega alguma caixa aqui Deixa eu ver Não sei Isso aqui é só coisa eletrônica Ô, Niquinho Opa Uma capa de Play 4 Capa de Play 4? Caraca, Niquinho Deixa eu ver o que tem mais aqui Parece que tem um carregador aqui Aí tem coisa Deixa eu dar uma olhada nisso Abre aqui, Niquinho, pra eu ver Dá essa lanterna aqui Caraca, velho Notebook velho Tá sem bateria Deixa eu ver Aqui, ó Aqui, moleque Caraca, Niquinho É da HP É um notebook velho Todo... Nossa, ele mexe Vira aqui Ui, ele vinha Ele vinha o tablet Nossa, agora eu tô fazendo Até meu sobressor Nossa, tá bom Niquinho Guarda isso aí Guarda essa capinha de Play Station 4 Aqui tem assistência técnica Então provavelmente ele joga fora muita coisa Deixa eu ver isso aqui Aqui não tem nada Olha o tênis da fila, velho É, não tem nada aqui também não É o Play É o Play? É o Play 4 É o Play 4? Niquinho, segura aqui o celular Galera, acabamos de achar o Playstation aqui Provavelmente tá quebrado Tá todo sujo Cheio de poeira Bom, já saiu o Playstation 5 Então a gente não sabe Vamos levar isso pra casa A gente consegue achar Niquinho, acho melhor a gente cair fora daqui agora Porque agora a segurança deles Vai encher nosso saco Verdade Vamos tentar sair por aqui Mas não Meu carro tá ali Vamos aqui por trás E aí Niquinho Me dá pra não pisar Aqui atrás é onde eles jogam todos os lixos Niquinho, a gente tem que cair fora Vou pegar aquele carrinho E fingir que a gente fez compra, beleza? O segurança tá ali Calma Vou colocar meu capacete Vou colocar o Playstation O Niquinho, coloca isso aqui Coloca o seu capacete Tira esse colete, rápido Aí, agora finge que tá fazendo compra Pega o carrinho e traz devagar Vem Niquinho Vem com o carrinho Coi, coi, coi Galera, tem um segurança bem ali, ó Eu não vou deixar eles verem Niquinho, vamos guardar tudo essas bagaças Traz pra cá Isso Me dá os capacetes Isso, garoto Cara, esse notebook aqui Tablet é legal Deixa eu pegar o Play 4 Se tiver funcionando Tem R$1500 Aqui Niquinho Galera Vamos voltar direto pra ver o que a gente achou Tá bem escuro aqui Então a gravação vai tá meio ruim Bora pra casa E ver tudo que a gente encontrou Bora Chegamos em casa Chegamos em casa e olha só pessoal O que encontramos aqui Encontramos esse Playstation 4 No lixo Detalhe Eu não sei se ele está funcionando Tá cheio de poeira aqui Nós temos o Playstation 4 em casa Mas tá guardado Faz tempo que a gente não joga Mas ele não é dessa versão aqui Ele é aquela versão um pouco maior Essa aqui é a versão pequenininha A versão Slim Niquinho Tem um controle de Playstation 4 Que a gente pode testar Ah tá em cima Vai lá pegar enquanto eu mostro Algumas coisas pro pessoal Olha aqui ó Esse Playstation 4 Compraram na FG Games Eu não vou nem tirar isso aqui Porque eu não sei Detalhe Ele estava desmontado Ah essa loja aqui Fica dentro do shopping Então tá explicado Nossa o Niquinho me trouxe um controle Todo bugado Olha esse aqui Todo quebrado Só tem esse? Só tem esse Pra você ver que faz tempo Que a gente não joga Pega o cabo pra mim Niquinho Tá deixa eu testar aqui Vamos testar pra ver se ele funciona Que peguei Calma aí Vou colocar na tomada Isso Tá Vamos ver se vai ligar Não ligou hein Não ligou Caraca Olha rodando Tá rodando Tá rodando Caraca Niquinho Calma que ainda tem que ver Se tá dando imagem Pode ser que não dê imagem Eu só sei que ele ligou E desligou Não sei porquê Será que tem bateria nesse controle? Então tem bateria nesse controle Não sei Tá Agora Eu sei que pra desligar ele Ó Luzinha branca pessoal Isso quer dizer que provavelmente ele tá ligado Eu vou desligar Segura duas vezes o Playstation 4 pra desligar Aí Desliguei Eu acho que eu desliguei Eu não vou desligar direto na tomada Porque se eu desligar pode ser que queima de uma vez Então tem que ter muita calma nessa hora Nossa última tentativa agora Vamos ligar a televisão Calma aí Se esse videogame funcionar Se esse videogame funcionar Aí eu vou tá te falando que a gente acabou de ganhar 1.500 reais Fácil Liguei Tá ligando Se funcionar Liga a televisão pra mim Niquinho Aqui Vou ligar Calma Calma Ele tá reiniciando aqui Isso acontece quando o Playstation 4 Ele é desligado de forma Agora deu ruim Niquinho Esse FIFA 18 é antigão Ele também deu Parou Calma aí Ih galera Aí parece que ele tá com problema Niquinho Bom Mesmo se tiver com problema Niquinho Eu tô feliz de ter achado o Playstation 4 Eu tô muito feliz que achou Agora que a gente vai ficar testando ele Pra ver se Oh my gosh Ele acabou de ligar o Playstation Mas ele pode ter vários problemas Ele pode tá desligando depois de uma hora Ele pode tá se esquentando demais Agora ele pode até ligar Pessoal Olha só Isso acontece quando desliga de uma forma incorretamente Não foi triado corretamente Pode ser porque eu te liguei na tomada ali Eu não sei Niquinho Não Não dá Precisa do controle Niquinho Ele ligou Meu Deus do céu Niquinho Ele ligou Ele ligou Galera Ele ligou Então mano Agora Eu vou finalizar esse vídeo Pra eu Niquinho ver Né Niquinho Pra gente ver agora os jogos Eu vou fazer outro vídeo mostrando esse Playstation 4 Comenta aí se você achou que foi fake Você acha que foi fake? Mano Acho que não A gente chegou lá Eu tô muito feliz que a gente achou Agora eu vou ver Vou tentar colocar minha conta Logar no Wi-Fi aqui de casa Que você viu que tava Não tava logando na internet Se fosse nosso Eu já ia logar de primeira Comenta aí o que você achou Pode ser que a gente faça um sorteio Desse Playstation 4 pra galera? É Pode ser Então se inscreve no canal E deixa o like Se você quiser participar da Lia Mania É só comentar muito o seu nome aqui nos comentários Que a gente vai tentar Vai aprovar se você vai entrar ou não E não esquece de apoiar LH no Fortnite É muito importante que você apoie LH no Fortnite Toda vez que você for entrar Você coloca LH e tá tudo certo Muito obrigado E agora Tamo vazando Tchau 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 Tchau